Quem será o artista? Hoje iremos apresentar um dos grandes nomes da arte contemporânea brasileira. Ele é um artista plástico que enriqueceu o cenário mineiro com suas esculturas. Nascido em uma pequena vila operária da cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, desde menino, Jorge dos Anjos sonhava em ser pintor. Aos 13 anos de idade, ingressou no curso de Artes Plásticas da FAOP, Fundação de Arte de Ouro Preto, onde, anos mais tarde, se tornou professor. Inspirado na arquitetura barroca, se encantou com as pinturas e esculturas dos mestres Ataíde e Aleijadinho, dois reconhecidos artistas do século XVIII. Jorge teve aulas com o artista plástico Amilcar de Castro e conheceu artistas de grande influência como Nelo Nuno e Rubem Valentim. Por vir de uma criação predominantemente católica, conheceu pouco sobre as religiões de matriz africana. Foi em 1984, já com a carreira bem estabelecida, que viajou para a Bahia em busca de conhecer mais sobre a ancestralidade afro-brasileira no candomblé, o que passou a influenciar sua produção. Gostaria de fazer uma arte crioula, uma arte preta que falasse de fato da realidade em que eu vivia, das coisas que eu sentia. Então isso tudo foi me acompanhando desde a juventude, desde sempre. Sob a influência de Amilcar de Castro, Jorge produziu diversas obras que se relacionam com o movimento construtivista. Esculturas monumentais e geométricas em chapas de ferro, pedra-sabão e metal, que apresentam símbolos e afrografismos vazados. Jorge cria sua própria linguagem ao fazer a junção do conceito de arte concreta com a fluidez da religiosidade. Em 2007, a escultura de Emanjá, que fica na Lagoa da Pampulha de Belo Horizonte, ganhou o Portal da Memória, feita em ferro, com simbologias religiosas. O monumento protege a representação da orixá dos mares de vandalismo e intolerância religiosa. Zumbi Liberdade e Resistência é um marco na carreira do artista. Localizado na Avenida Brasil, em Belo Horizonte, homenageia o trincetenário de Zumbi, símbolo da luta contra a escravidão. A obra é feita de aço oxidado, possui mais de 5 metros de altura e pesa cerca de 5 toneladas. Esse foi o primeiro monumento a favor da resistência negra na cidade, inaugurado em 1995. Participou de exposições como A Ferro e Fogo, Esculturas e Gravaduras, em 2018, no Museu de Arte Murilo Mendes, e Mãos, 35 anos da mão afro-brasileira, no MAM, em 2023, ao lado de artistas como Heitor dos Prazeres e Rosana Paulinho. A exposição Visagens, que aconteceu em 2023, no Centro Cultural FMG, trouxe desenhos e pinturas que falam do processo de autoconhecimento do artista a partir da afirmação de sua negritude e seus conflitos como homem negro. O artista entende que a escultura tem a ver com a luta e a guerra, é o ato de fazer, enquanto a pintura e o desenho são sobre afeto. Devido à relevância de seu trabalho, foi reconhecido como mestre do notório saber, pela FMG. Quando jovem, foi orientado por seus professores a não ingressar na Escola de Belas Artes, e, posteriormente, compreendeu que não teria encontrado na universidade as referências que buscava. Por isso, entende a dimensão de seu título. Se meu trabalho tem alguma importância, ou se é de fato referência, acho importante que esteja lá. Gostaram de conhecer mais sobre Jorge dos Anjos? Fique ligado no próximo vídeo do Quem Será o Artista. Até lá! Fique ligado no próximo vídeo do Quem Será o Artista.